Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, hoje vim aqui pra fazer o replante. Olha só, vou fazer o replante do que sobrou da minha rosa do deserto. Ela deu podridão. Quem aqui assistiu a minha antepenúltima live viu que eu lá fazendo a live muito bem. O que aconteceu? Aconteceu, de repente, fui pegar uma rosa do deserto pra mostrar pra uma seguidora aqui do canal. Aí o que que acontece, gente? Ó, podridão. Ainda consegui salvar esse pedaço aqui, ó, de caldex com o enxerto. E esse cotoquinho aqui também, ó, gente, não apodreceu. Só tá meio murchinho, então é sinal que eu ainda tenho, ainda tem a chance de brotação. Então, o que que eu vou fazer? O que eu sempre faço, quem me acompanha aqui no canal sabe, ó. Drenagem. A rosa do deserto precisa de uma boa drenagem. Então, eu vou, corto alguns pedaços aleatórios, não tem tamanho certo, tá? Ó, vou fazer uma boa drenagem. Porque rosa do deserto, gente, não gosta de rosa, de, 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 ficar encharcada de água. Se o nome é do deserto, quer dizer que ela gosta de ficar um lugar seco, né? Então, ó, já fiz uma boa drenagem. Vou vir aqui, ó, nesse substrato. Gente, olha que substrato maravilhoso. Olha isso. Olha, não vou misturar nada. Dessa vez eu vou plantar ela purinha, purinha aqui. Somente, ó, gente, vou até colocar aqui pra vocês verem. Sem segredo nenhum, ó. Venho aqui somente com esse substrato. Não vou colocar nenhum fertilizante, nada do tipo. Quero ver como ela vai reagir. Ó. Substato novinho. Abri hoje ele pra fazer outro replante, ó. Venho aqui, faço um buraquinho e coloco. Gente, dou uma apertadinha pra firmar. Venho aqui no cantinho, abro outro buraquinho, coloco esse galhinho aqui, ó. Pronto. Nada de mais, nada de diferente. Pronto. Está feito o replante desse cotoco de rosa do deserto. Olha aí. Viu? Ficou legal ou não ficou? Agora a pergunta que não quer calar. Será que vai dar certo? Só Deus é que sabe. Só a natureza que vai se encarregar de fazer esse processo. Eu não sei. Eu não sei. A minha parte eu estou fazendo, né, gente? De replantar. Porque eu jamais deixaria ela sem o replante. Mas, não sei. Pra dizer a verdade pra vocês, eu não tenho sucesso, tá? Quando acontece isso, que eu corto, deixo secar por dois dias e depois faço replante, eu não tenho sucesso. Mas, não custa nada plantar, né? Não custa nada. Esses galhinhos finos assim, ó, geralmente não pegam. Essa aqui eu ainda estou com um pouquinho de esperança porque ela é um galho mais grosso, né? Tem uma chancezinha de dar certo. Tomara que dê, que é o que eu quero, porque a flor dela é maravilhosa. É um espetáculo de flor lindíssima. E o que eu não queria perdê-la de vez. Mas, se não der, depois a gente compra outra. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, te convido a fazer parte do Quintal de Casa Plantas. Tem muitas coisas legais aqui no meu canal, gente. Muitas plantas. Muita coisa legal. Muitas dicas que eu dou aqui também, tá? De como cuidar da sua planta. Espero que vocês gostem. Compartilhe com aquele amigo que gosta de plantas assim como nós. Um beijo, tá, meu povo? Um beijo a todos. Deixe uma mensagenzinha aí pra mim, pessoal. O que vocês acharam? Se isso também já aconteceu com vocês. Se houve apodrecimento. E se vocês conseguiram recuperar pelo menos um pedaço. Se vocês recuperaram, o que aconteceu? Deu certo? Como a planta tá hoje? Ah, não. Morreu. Diz aí pra mim o que vocês acharam. O que aconteceu com a de vocês também. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.